Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Que dia movimentado, meu povo, mas que dia movimentado, basicamente, tudo tá acontecendo. Primeiro, a saída oficializada do técnico Cuca, e paralelamente a saída do técnico Cuca, no Fluminense, Fernando Diniz, também se desligava do time que ele conseguiu o ápice, né? Fernando Diniz, campeão da Libertadores com o Fluminense, Fernando Diniz, atingindo um nível absurdo com o Fluminense, o Dinizismo, jogando um futebol vistoso, só que ciclo encerrado pela sequência ruim no Campeonato Brasileiro, pela pós-Libertadores, muito ruim do Fluminense, apesar do título da Recopa Sul-Americana. Informação, primeiro, trazida pela Nadia Mauade, confirmada aqui pela gente no canal, que Fernando Diniz passa, sim, a ser um nome que o Atlético tem como um dos nomes que gera interesse. Eu recebi até uma mensagem que eu prefiro, eu posso até dividir com vocês, mas eu prefiro ter um pouquinho mais de cautela, que é, Fernando Diniz é o favorito para assumir o cargo do comando do Atlético. Então, eu vou botar aqui a tarja da KTO, para vocês poderem pegar o código, ganhar aqueles 20% de bônus, até R$100 em bônus, irem lá no site da KTO e fazer o cadastro, ajudar a gente também. E eu vou começar a falar sobre a situação do Fernando Diniz, primeiro, o que eu apurei, segundo, o que eu acredito em relação à possível vinda do treinador, se faz sentido para o Atlético, se taticamente é uma boa, se não é uma boa, então deixa o like, se inscreve no canal e vambora. O que eu apurei? Existe uma ala do Atlético que é encantada com o Fernando Diniz. Existe uma ala dentro do clube, talvez profissionais que o torcedor nem conheça, mas que tem o Fernando Diniz ali, o profissional que começou toda aquela série vitoriosa. E eu quero deixar claro que isso não é uma opinião minha, isso é uma opinião de gente que está no clube. Teve gente que me falou que muito do sucesso do Thiago Nunes foi a partir do trabalho construído pelo Fernando Diniz e que o próprio Thiago reconhece quanto ele conseguiu utilizar o trabalho do Diniz como referência. Um trabalho que naquele momento é quase unanimidade, que era um trabalho maturo, um trabalho que não conseguiu alinhar o jogo que o Diniz tanto sonha fazer a um jogo competitivo. Porque eu acho que a última coisa que o jogo do Atlético não pode deixar de ser é um jogo competitivo. E eu acho que é inegável também a gente assumir que durante a passagem dele pelo Fluminense, ele conseguiu fazer o Fluminense ser um time competitivo e um trabalho muito mais maduro. Então existe uma aprovação quase que total internamente que o Fernando Diniz não é só um profissional que chegaria para tocar até o fim da temporada, mas existe um entendimento que o Diniz tem tudo para ser um profissional para assumir o comando do Atlético e para reassumir um projeto esportivo que era a ideia ali no início de 2018. Um profissional que tem a capacidade de matar no peito todas as ambições que o Atlético tem e conseguir levar o Atlético aos sonhos. Porque, volto a dizer, é um profissional que deixou uma impressão muito boa, apesar dos resultados não terem vindo. E tudo que o Diniz construiu no Fluminense pós-atlético dá ainda mais a certeza para profissionais do Atlético que o Fernando Diniz é, sim, um personagem que pode assumir o Atlético e ser bem-sucedido. Deixando claro, ah, Thiago, o Petralha ama o Diniz, é verdade ou não é? Não é só o Petralha. Da diretoria, dos cargos mais altos, óbvio que a voz do Petralha fala mais alto. Óbvio que a voz do Petralha tem um peso maior. Óbvio que a voz do Petralha tem uma relevância muito grande. E essa questão do Diniz trazer um jogo inovador e essa questão do Diniz trazer quase que uma nova maneira de se praticar futebol faz com que o Petralha tenha uma admiração pelo profissional. A gente sabe que o Petralha é um personagem, é um presidente que se encanta muito quando esse discurso de inovação se propaga. Tanto que se você for ver, por exemplo, a entrevista do Alexandre Leitão, o Leitão, ele deixa muito claro. O Atlético é um clube que busca inovação, o Atlético é um clube inovador, o Atlético é um clube que busca alcançar todos os objetivos como clube de futebol, como instituição, pra tentar sempre dar um passo à frente dos outros clubes do futebol brasileiro. Então o que eu pude apurar é isso. Existe uma admiração por parte de vários funcionários do clube, existe uma admiração por parte da diretoria e acaba se tornando a famosa opção de mercado, já que se torna livre no mesmo dia que a gente consegue criar um cenário ali de também abrir mão do Cuca, o Cuca... enfim. O que que eu acho sobre o Fernando Diniz? Volto a dizer, acredito ser um trabalho muito mais maduro do trabalho que ele conseguiu fazer no Fluminense. Do trabalho que ele conseguiu fazer no Atlético. O trabalho no Fluminense, eu acho que deu um pouco mais de casca, deu um pouco mais de alternativas para um trabalho que é muito convicto em relação ao que é o melhor, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor dinâmica. Esse jogo de toque, esse jogo que foi definido como jogo funcional, possibilitou que o Fluminense fizesse um grande campeonato brasileiro em 23, em 22 e fosse campeão de tudo que foi em 23. De maneira, conseguindo alinhar competitividade e conseguindo alinhar, em muitos momentos, um jogo vistoso. Ah, mas o Fluminense tinha Nino. Ah, mas o Fluminense tinha André. Ah, mas o Fluminense tinha Marcelo. Acho que, assim, eu não vejo uma diferença tão grande entre os times, tá? Obviamente, quando você tem o Marcelo, puta, é relevante. Mas será que o Atlético poderia se adaptar ao jogo do Fernando Diniz? Tendo o Fernandinho no time, tendo o Thiago, que tem uma boa saída de bola, o próprio Gamarra tem boa saída de bola. E a gente não pode reduzir o jogo do Fernando Diniz à saída de bola, mas o jogo de juntar muitos jogadores na zona da bola no campo de ataque para sempre tentar progredir a partir da aproximação dos jogadores. É possível com o Zapeli, com o Christian, com o Fernandinho, com o Esquivel, com o Leogodói? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Acho que o elenco do Atlético, se você for pegar o jogo que os jogadores se sentem mais confortáveis, talvez a gente tenha um elenco mais compatível com as ideias do Diniz do que com as ideias do Kuka. Agora, cara, se vai dar certo, são muitas nuances. Eu compreendo o torcedor que fala que o Diniz tem algumas barreiras a mais para dar certo. Porque o Diniz, ele parece ter um sentimento muito grande de gratidão com esse modelo de jogo e em nenhum momento se mostra disposto a abrir mão desse modelo de jogo. Eu acho que o trabalho dele no Fluminense chega ao fim a partir do momento que o modelo de jogo dele é um modelo de jogo saturado, previsível. Mas se você for parar para pensar, vamos lá. Vestiário. O vestiário do Fluminense era fechadíssimo com o Fernando Diniz. E eu fui apurar com amigos que trabalham no Fluminense e realmente era uma realidade. O Diniz era, assim, muito, 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 muito um líder de tudo que aconteceu no Fluminense nas últimas temporadas. E os próprios líderes do elenco sabiam o quanto o Diniz era importante para tudo acontecer. Tanto que dentro do Fluminense é chamado como gênio. Competitividade. É o atual campeão da Libertadores. Isso eu acho que não pode ficar para trás. Capacidade de chegar longe nas competições. Também acho que é um ponto a ser levado em consideração. Em relação a ideias, o Fernando Diniz tem o jogo mais autoral do futebol brasileiro. O Fernando Diniz tem o jogo mais com identidade com a digital dele do futebol brasileiro. Então, assim, gostaria? Tenham alguns receios. Tenham alguns receios. Acredito que pode dar certo? Acredito. Deu certo no Fluminense? O Fluminense, eu vou falar o negócio para vocês. Quando o Diniz chegou, quando o Diniz retornou, era um clube com menos perspectiva que o Atlético tem hoje. O grande ponto é, para mim, o grande X da questão. Estão dispostos a comprar o Dinizismo? O Dinizismo precisa de fé. O Dinizismo precisa de crença de trabalho por parte do clube, por parte da torcida, por parte dos jogadores. E eu acho que esse tipo de coisa só vem com vitória. Esse tipo de coisa só vem com os resultados respaldando o trabalho do Diniz. Assim como de qualquer técnico. Volto a dizer, modelo de jogo mais difícil, restrição por parte da torcida. Gostaria que o técnico chegasse, tivesse o mínimo de clima bom com o torcedor do Atlético. Mas, cara, vamos para cima. Vamos para cima. É uma possibilidade, não está definido. Vamos ver se esse martelo bate. Na live da noite a gente conversa com mais detalhes. Tá bom? Tamo junto, Aráss.